Prepare alimentos saborosos de forma mais saudável. Conheça a fritadeira sem óleo Grand Family 5 litros. Deu vontade de fazer aquela carne suculenta, macia e saborosa? Então pré-aqueça sua fritadeira sem óleo por 5 minutos a 200 graus. Quando a luz verde apagar, abra a cuba e retire a cesta apertando o botão de liberação. Se preferir, pincele a peça de carne com um pouco de azeite para ficar ainda mais saborosa. Selecione a temperatura a 200 graus e o tempo de preparo desejado. Ele pode variar de acordo com a porção. Vire a peça na metade do tempo, mas cuidado com o calor armazenado. Ao ouvir o sinal sonoro, pode comemorar. Cheque o ponto da sua carne. Uma carne suculenta, macia e saborosa. Deu água na boca? Saudável, prática e rápida. Eu quero fritadeira sem óleo Mondial!